Olá pessoal, eu sou a Marili do canal Dicas e Ideias e no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês como vocês podem estar se virando apenas com a panela de fazer arroz, a panela elétrica e o forninho micro-ondas como você pode estar fazendo seu almoço completo, uma comida simples, mas uma comida boa apenas com o micro-ondas e a panela elétrica, nós vamos fazer arroz, feijão, cozinhar feijão sim gente e fazer uma bistequinha de porco aqui no micro-ondas, mas a forma que eu vou fazer a bistequinha de porco você pode estar fazendo outros tipos de carne, linguiça, várias coisas aí vai da sua imaginação, tá ok? Então vamos lá? Então, duas horas se passaram, meu feijão está assim, inchadinho, agora eu vou colocar na panela de arroz para cozinhar tem cena de arroz gente, eu não tenho a panela de pressão elétrica, mas como o tema do vídeo é se virar com o que temos, né? Vamos se virar com a panela de arroz pronto gente, agora vamos deixar cozinhar ora gente, vamos ver como está o feijão olha como que está gente, hoje é quase cozido eu acho que mais meia hora para ficar bom hein gente porque eu não deixei muito tempo de molho, quando você for fazer, deixa bastante tempo de molho, eu deixei só duas horas, então é bom deixar mais tempo né? como isso aqui é uma emergência, que estamos na greve, né? dos caminhoneiros então a gente tem que se virar com o que tem, então o tema hoje é a panela de arroz e o forno microondas então dá para a gente se virar a minha amiga falou para mim que não ia conseguir acender o fogão, a lenha, né? então olha aí minha amiga, se acabar o gás e não terminou a greve ainda você pode se virar com essas duas coisas, forno microondas e só a panela de arroz eu espero que você tenha mais coisas, tipo uma fritadeira elétrica e uma panela de cozinhar feijão eu não tenho, então vamos se virar com o que tem, né? vamos ver como ficou o feijão gente depois de uma hora ela cozinhando aqui, eu desliguei tirei aqui do vermelhinho, deixei no amarelo que eu tive que sair, né? olha lá o feijão gente, olha, cozido olha, molinho o feijão aí quando esfriar aqui, é só colocar em outro pote, no tapo air, né? para desocupar a panelinha, para mim fazer o arroz e quando eu fritar aqui o tempero do arroz, eu já faço a mais o alho para estar temperando o feijão também gente, você pode estar fazendo nessa panela carnes ao molho, ixi, várias coisas gente então, até passar aí essa crise que nós estamos aí de falta de gás então a gente se vira no que pode, né gente? então vamos lá fazer o arroz e a carne então gente, eu já passei meu feijão para cá já está temperadinho, né? agora vamos fazer a carne no microondas vou passar a carne para essa travessa aqui então passei aqui, que é uma bistecinha de porco hum, vai ficar bom, né gente? e passei para cá agora tenho que tampar, gente não vai pôr no microondas assim aberto não tá bom? tampa assim, ó fica aí, ela vai fritar lá dentro assando, fritando, né? e não vai respingar no microondas agora vamos passar para ali é 5 minutos na potência máxima vamos ver como que ficou, né? olha, vamos ver 5 minutos, gente está assim, olha que cheirinho bom já nossa, agora eu tenho que tirar dali e virar a carne, gente pronto, virei a carne, olha lá vocês veem que tem bastante água que solta da carne mesmo a carne bem suculenta ela está, né? vamos tampar de novo e marcar mais 5 minutos mais 5 minutos passaram mais 5 minutos vamos ver olha lá, já está sequinha, gente agora a gente vai deixando aos poucos até ele chegando ao assadinho, né? que está mais douradinho agora eu vou deixar de 2 em 2 minutos e observando tem que ter paciência tem que ter paciência, gente olha lá, já está fritando, gente olha, está vendo? total já foram 12 minutos, né? agora eu vou virar de novo e vamos dourar na carne vamos ver como ficou olha lá, gente olha, douradinha a carne está no ponto né? então é isso, gente está pronto o meu almoço aqui olha a carne como ficou ficou bonito eu gosto de cortar os pedacinhos pequenos principalmente quando vai para o micro-ondas, né? que é mais fácil para para o cozimento, assar arroz eu fiz de bastante, né? que dá para umas 3 vezes, né? nós somos em 3, 3 ou 4 vezes bem mais, né, gente? bastante arroz parece que a panela é grande mas é uma panelinha pequena, gente o feijão e a saladinha tudo feito, gente somente com a panela de arroz elétrica e o micro-ondas então dá para a gente aguentar essa greve aí né? já estou sem o meu gás fiz o fogão a lenha lá lá fora improvisado se você quiser ver está no link aqui da descrição desse vídeo e está aí vamos ver aí quanto tempo dura a greve mas dá para a gente passar com o que a gente tem, né? se você gostou dê o seu joinha, né? curte e compartilhe com seus amigos aí tá bom? se inscreva no meu canal, gente beijo e até o próximo vídeo uma dica boa para você, gente quando você estiver com folga folgadinha você pode estar cozinhando bastante arroz e guardando assim na geladeira aí você vai só tirando as porção as porçãozinhas e vai esquentando no micro-ondas né? e vai esquentando Legenda Adriana Zanotto